Gente, é desespero, hein? Estão espalhando fake news por aí que eu e David agredimos um senhor de 68 anos e uma mulher. Gente, primeiro que David nem nessa reunião estava. E segundo que nós jamais praticaríamos esse tipo de ato absurdo. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência. Nós lutamos pelos direitos das mulheres e não compactuamos com esse tipo de atitude. E é muito desespero. É muito desespero, hein? Esses jornalistas que estão recebendo dinheiro aí, ó, desses políticos sujos, esse bando de babaca que praticam a velha política, não aceitam o novo, não aceitam que o povo de Sapeque quer mudança e não param de atacar o Marjão, hein? Porque sabem que ele tá na frente, bebê. Segue o líder, hein? E não a fake news, hein? Fake news é crime. E não a fake news é crime.